Més de remés da inquisição Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser carro Eu sou pauta, toda obra Deus asas, a minha cor Minha força não é bruta Não sofrerá nem sofrerá Porque nem toda feiticeira é bocunda Nem toda feiticeira é bocunda Meu peito não é de sinfone Sou uma macho e muito homem Nem toda feiticeira é bocunda Toda brasileira é bocunda Meu peito não é de sinfone Sou uma macho e muito homem Ratatá, ratatá, ratatá Sou rainha do meu tanque Sou pago de nada no palanque Forma de porra louca, tudo bem Minha mãe é Maria Raul Guiava Não sou atriz, modelo, dançarina Meu peito não é de sinfone Meu peito não é de sinfone Meu peito não é de sinfone Eu sou uma macho e muito homem Para a cor, para a cor, para a cor E aí, porra da feiticeira é bocunda Nem toda feiticeira é bocunda Nem toda feiticeira é bocunda Meu peito não é de sinfone Sou uma macho e muito homem E aí, porra da feiticeira é bocunda Para a cor